Agora olha só como ficou um dos acessos à cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, passando por Virgolândia. Lama pura, viu? Se o motorista do ônibus que faz o transporte intermunicipal teve dificuldades de avançar pelo trecho, imagina quem dirige algum veículo menor. Vai passar uma imagem, olha só, escute o ronco do motor. O motorista acelera, mas o peso, o peso é demais para conseguir vencer a estrada do Morro do Colo, que ficou cheia de lama. Olha só o ônibus tentando subir, mas não teve jeito não. O coletivo teve que ser socorrido e puxado por um trator. Por favor, essa é uma da estrada de acesso que liga a cidade de Peçanha à cidade de Virgolândia. Olha o que a chuva fez com essa estrada aí. Intransitável. Se um ônibus não consegue passar, imagina outro veículo, né? Não dá. Tchau, tchau.